Música Bem-vindos a mais uma agenda cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a exposição Hackeando o Poder. A mostra é inspirada no livro Hackeando o Poder e reúne obras que exploram novas perspectivas e narrativas do mundo da arte. A criação fica em cartaz no Museu da República até o dia 30 de junho, de terça a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados e domingos e feriados das 11 da manhã às 5 horas da tarde. O espetáculo teatral, uma peça para Fellini, escraia dentro de um cinema. Com um tom bem-humorado, a peça tem foco na vida e na obra de Federico Fellini, um dos nomes mais influentes do cinema de todos os tempos. Eu resolvi inovar e pus na moda o ato de vestir-se em público ao invés de despir-se. Uma peça para Fellini está no Cine Teatro Joia, de Copacabana. A temporada vai até o dia 27 de abril, às sextas e sábados, às 7 horas da noite. Todas as sextas-feiras de abril tem show de música instrumental em Santa Tereza. O convidado do mês no bar Santa Saideira é o vibrafonista e percussionista Arthur Dutra, no repertório com posições autorais e clássicos da MPB. A partir de sexta-feira, dia 5, às 7 horas da noite, a temporada vai até o dia 26 de abril. Geração 80, 40 anos depois, é um recorte do movimento que marcou época na arte contemporânea brasileira. A exibição conta com cerca de 40 obras, entre pinturas, gravuras, colagens, composições e objetos. Geração 80, 40 anos depois, está na Real Galeria de Arte Contemporânea, até o dia 24 de maio, de segunda a sexta, de meio-dia, às 6 horas da tarde. O espetáculo Alto da Compadecida volta a se apresentar no Teatro Cândido Mendes, em Parema. A peça é uma releitura contemporânea do clássico diariano Suassuna, em curta temporada, do dia 5 a 26 de abril, às sextas-feiras, às 8 horas da noite. E eu caí no rio com o bicho de pescoço. Exatamente, João, bicho de pescoço. A roda de samba do cantor Sombrinho promete dar o que falar no casarão do Firmino na Lapa. O encontro está marcado para o sábado, dia 6 de abril, a partir das 6 da tarde. A entrada é colaborativa. A peça pérsia relata a história de pessoas que migraram do Irã para o Brasil em busca de uma sociedade mais democrática. A partir de depoimentos de iranianos, a montagem aborda questões de pertencimento, mudança de cultura, sonhos e liberdade. A temporada vai até o dia 21 de abril, de quinta a domingo, às 8 horas da noite. Que bom que você foi embora, minha filha. Senão você estaria morta. E a peça Mariposas a Marias está em curta temporada no Teatro Sérgio Porto. O espetáculo é baseado nas histórias de seis mulheres que lideram coletivos cariocas e fazem diferença em suas comunidades. O título é uma referência a uma passagem da obra 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. A temporada vai só até o dia 14 de abril, de quinta a sábado, às 8 horas da noite e aos domingos, às 7 da noite. Quase ninguém se levou! A Agenda Cultural fica por aqui. Até a semana que vem. TV Alerte, o canal do povo.